Holofotes pra ele! Tá arrebentando até aqui, a promessa é pra mais gols daqui a pouco. Jogão que você não pode perder, não saia daí! Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. E hoje tem jogão pela fase de grupos da Comebol Libertadores. A expectativa é a melhor possível pro jogo, Caio Ribeiro. Na fase de grupos, não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. E é assim que o Mengão começa o jogo! O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente. O Romário Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado. Seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Eu acho um esquema, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos dessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Faz bem o corte. Toque errado. Devolve a bola. Casa cheia. Hoje a torcida é só alegria no estádio, Caio. O time mostrou força nessa fase de grupos. Tá garantido e em primeiro lugar. Olha só na tabela, amigo. Ou seja, confiança e motivação. Defesaça na cabeçada. Ô, Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol pra passar à frente. Gol! No comecinho do jogo. Bola pro fundo do gol pra abrir o placar. Pegou muito bem. De priva. Golaço, Caio. A assistência também foi muito boa, Vilani. Cruzamento perfeito. Conclusão melhor ainda. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilani. Eu confirmo o placar 1 a 0. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. E a bola mal começou a rolar. E por aqui já temos o primeiro cartão amarelo. E o juiz mostrou personalidade. Já tá mostrando que não vai aceitar esse tipo de entrada. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Pegou! Tem rebote! Tem cobrança de escanteio. É difícil defender uma bola dessas. A bola foi no cantinho direito. Ele pegou bem na veia. Dali de dentro da área. Bateu o escanteio. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Fácil, fácil, fácil. Nas mãos do goleiro. Everton. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Não quis nem saber bem tudo. Deu o carrinho na área. Toca. A defesa corta. Conduz a bola para o ataque. Sai faísca. Queima o chão. Ninguém dá nada de graça. Pode vir o lançamento. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Carrega sozinho. Quero ver. Todo mundo na boca do gol pedindo a bola. Ele pega forte. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Perdeu. Bola roubada. Intercepta. Intercepta. Chega bem. Dão espaço e ele vai conduzindo. Recupera. Defesa esperta. O ataque está morto. O time pode partir do contra-ataque. Lançou no meio da área. Joga sério. Manda para longe. Boa defesa do goleiro. Ela vinha de longe. Domina bem. Não sente a pressão. Corta a zaga. Mata o ataque. E recuperou no ataque. Para mandar para o gol. Está sem goleiro. Atenção. Gol. Com o gol vazio até o saudoso. O Dog e Fernando do Thiago Leipzig faria. Não dava para errar. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Atravessa a marcação. Dali pode até cruzar. Estava atento. Afastou bem o cruzamento. Descem. Ganham o campo. É para desempatar a tensão. Impedimento. Não estava em condição legal. Vamos lá. Vamos lá. Oayım. Passou o batido pela marcação, tira a tinta, vai pra fora, cara a cara, ele emendou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força, Vilanê, bateu muito forte e aí acabou faltando um pouquinho de direção. O árbitro apita a falta, Carrinho imprudente no mínimo, o árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilanê. Errou o Carrinho, pegou o adversário, falta bem marcada. Boa recuperação, a posse de bola é deles. Dá pra sair o contra-ataque. Tenta Vidal, toca mal. Arbitragem indica, dois minutos mais de bola rolando. Ignorou a marcação. Gol! Ele tá voando o segundo no jogo. Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Tivemos três gols até aqui, apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. Caiô, não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. Ele tá sobrando, Vilanê. Passou por cima da defesa. Chamou o jogo e ainda meteu dois gols. Fundamental nessa vitória parcial até aqui. Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio, um olimpique. Everton. Cebolinha, quero ver. Não, 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 não. Não, não, não. Mal demais, fechado, é só tiro de meta. Pode ser que outro effort seja o destino dele. O Manchester United parece estar de olho no jogador. Já tem um tempo que a gente ouve esse papo, Vilanê. Mas até agora não parece ter tido nada de concreto. Ramírez. Ramírez. Desce o time, carrega no ataque. Cara a cara pra empatar. Na trave, tá viva. Por pouco, essa bola não bate na trave. Entra e empata o jogo, Vilanê. Cara a cara pra fazer. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. O técnico muda o time. Atrás do placar ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Tranquila a defesa. Vão encaixando contra-ataque. Dá o bote. Toma a bola. Veio o passe. Ele cortou. Zambrano. A bola tá na lateral, desviada. É arremesso. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. Mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados. Mas eu acho arriscado. Dá o bote e tira a bola. Everton. Olha só, pra fazer. É agora. Gol! Pra ganhar alívio no placar, dois gols de vantagem. Vantagem confortável. Pra jogar mais tranquilo agora. O placar mostra. Três a um. No mano a mano. Pra fazer. Fenomenal. Aponte do goleiro incrível. Já parecia vendido no lance. Ele se recupera. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Bateu no meio da área. Manda pra longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? Muda a posse de bola. Segue com a bola no ataque. Deslizando. Bumbum no chão. De carrinho ele recupera. Tá com espaço pra avançar. Olha. Valoriza. Tem perigo. Explode Latrave. Mas não valeria. Subiu a bandeira. O quarto árbitro tá levantando a placa. Teremos alteração. Tocou, tocou mal. Deu de graça. Vem chegando bem o ataque. Olha isso. Olha o gol. Gol. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E daí, na cara do gol, não tinha como perder. Placar cada vez mais elástico. O time tá voando. Divide, fica com a bola. Corredor livre na lateral. O cruzamento veio muito alto. Saiu forte demais. Veio fácil. Pega sem dificuldade. Bola viaja. É pra área. Defende o goleiro. Vai em direção ao gol. Everton. Intercepta a bola no ataque. Saiu pela língua de fundo. É tiro de meta. Tiro de meta. Vai em direção ao gol. Barbi. Por cima do gol. A bola passa. Valeu a tentativa de média distância. Com perigo. Ladeira ao livre para avançar. Ladeira ao livre para avançar.